Seu coração é um barco de velas e saras Longe dos mares, do tempo, das loucas marés Seu coração é um barco de velas e saras Sem nevoeiros, tormentas e sequer um revés Seu coração é um barco de velas e saras Seu coração é um barco de velas e saras Seu coração é um barco de velas e saras Nunca riscou-se ao vento as grandes paixões Nunca soltou as amarras Nunca ficou à deriva Nunca sofreu um naufrágio Nunca cruzou com piratas e aventureiros Nunca cumpriu o destino Das embarcações Seu coração é um barco de velas e saras Nunca Seu coração é um barco de velas Seu coração é um barco de velas e saras Seu coração é um barco de velas e saras Nunca seules Seu coração é um barco de velas e saras Seu coração é um barco de velas e saras Seu mão é um barco de velas e saras Seu coração é um barco de velas e saras Sempre que se electronava Sejam bem sair Amém. Amém. Meu coração é um barco de velas e salas. Amém.